Estamos de volta com o Virou Assunto e trazendo novamente essa confusão que aconteceu entre Daiane Bezerra e o Rico e a suposta irmã do Rico. Olha, tá dando muito o que falar nas redes sociais essa confusão. Agora todo mundo está vindo ao Instagram, as redes sociais se pronunciar sobre o acontecido e primeiramente vamos pontuar algumas coisinhas importantes nessa briga que teve que a Daiane foi à delegacia, registrou um boletim de ocorrência contra o Rico, alegando que o Rico teria agredido ela e que ela teria sofrido agressão de duas pessoas, supostamente aí dessa irmã do Rico e do próprio Rico. Ela também falou que se fosse a briga entre ela e a menina lá, a suposta irmã do Rico estava tudo bem, mas ela ficou muito sentida durante ali a briga, a reação do Rico que partiu para cima dela. O Rico foi nas redes sociais e se posicionou falando sobre isso e a gente vai falar aqui o que ele falou. A gente vai ouvir o que ele falou e a gente vai falar, comentar sobre o que ele falou. Isso é ótimo, a gente vai ouvir o assunto. Eu me pronunciar e eu vou porque eu devo isso a vocês. Gente, eu não conheço das leis, eu sou leigo, mas o mínimo que eu sei é que hipótese alguma, em ocasião, nenhuma, nenhuma ocasião eu posso ralar um dedo em uma mulher, gente. Eu não fiz isso. Eu jamais faria isso na minha vida por acabar com a minha vida, gente. Eu nunca, eu nunca fiz isso. Toda a minha vida, toda a minha vida nessa confusão, fui tentar proteger a minha irmã e protegendo só botando as minhas costas, porque veio um monte de gente que estava ela, estava outra irmã dela, da Dayane, estava um cara de xadrez, estavam outras pessoas lá que eu não conheço. Então, como eu sabia que ia para cima da minha irmã, eu ficava na frente da minha irmã para os tapas e os socos virem todos em mim. Eu não vou mentir nada, gente, eu vou contar exatamente como foi. Eu já vou pular para a parte da discussão. Eu cheguei lá para conversar com a Dayane, eu estava alterado e ela também discutindo, entendeu? A minha irmã chegou na hora e ficou no meio. A minha irmã pegou o copo dela, que minha irmã foi errada assim nessa atitude, minha irmã jogou o copo nela e ela teve a reação dela, que toda ação tem uma reação. Aí a Dayane foi para cima da minha irmã, porém eu vi aquele monte de gente, a irmã da Dayane, aí eu vi outra menina, aí eu vi o... não sei quem era, um cara de camisa xadrez, vindo tudo para cima, a minha irmã estava na frente. Aí eu fiz isso, gente, eu virei para frente, para o meio, botei minhas coxas para os tapas e os socos virem em mim e não na minha irmã. Vocês até veem que é tanta gente nas minhas coxas que eu... eu estou nervoso, gente. Foi tanta gente em cima que eu me descontrolo e caio por cima da minha irmã. Nessa hora que eu caio, aí um menino de camisa xadrez, ele começa a dar soco em mim, mas uns batem aqui porque eu fico assim, outro bateu aqui, assim. E não paro por aí, gente. Aí elas queriam ir para cima da minha irmã e eu ficava protegendo a minha irmã. Para vocês, eu estou cheio de hematoma no corpo. Eu estou aqui nesse outro braço. Aí eu vi que ela soube na delegacia, falar que eu bati nela, que eu tirei a lente dela. Gente, olha para a minha mão, gente. Vocês acham que se eu tivesse batido em alguém, se ela está normal, minhas mole para isso? Gente, eu não sei nem brigar. Eu tenho um bocão, eu tenho um bocão, mas eu sou muito mole. Vocês viram que eu apanhei ali de culinho e pular. Eu jamais, gente, eu jamais ia fazer isso, ainda mais com uma mulher, gente. Eu jamais ia fazer isso. Eu jamais ia fazer isso. E ela sabe, ela sabe que ela está agindo de má fé, que ela está tentando me prejudicar e passar para o público, que eu agredi mulher. Eu não fiz isso, gente. É até tão que ela não cita a minha irmã. Ela não fala que foi minha irmã que foi para cima dela. Ela fala que foi eu, porque ela quer prejudicar eu. Ela não quer falar da minha irmã, porque minha irmã é uma mulher e foi a minha irmã e ela, entendeu? Mas ela fica falando de mim a todo tempo. E olha, não foi só os envolvidos, não foi só os envolvidos que se pronunciaram. Saiu em defesa de Rico, Davi, o influenciador que também é amigo do Rico e falou sobre o assunto. Ele disse, olha só, ele disse que cinco homens batiam no Rico durante a briga. No vídeo, a gente viu nesse vídeo do pronunciamento do Rico, ele falou que separou a briga. No vídeo a gente consegue ver aí, você que está vendo aí, ver que o Rico se aproxima, ele faz aí gracinhas e olha, ele separa, ele puxa, ele puxa a suposta irmã. E a Dayane vai para cima, a poderosa vai para cima. Então no vídeo que está circulando nas redes sociais é possível ver sim, olha, o Rico de costas para a Dayane. E a Dayane ali metendo o soco e indo para cima dos dois. Veja, né, no vídeo, olha, ela vai para cima. Então a gente vê sim esse momento que o Rico está separando a briga, né? Vamos ver o Davi falando. Ele estava agoniado e aí eu tirei, sabe? E imagina aí, o que é você ver seu irmão passando por aquela situação. Então gente, o Rico jamais bateria numa mulher. Jamais. E ele, em momento algum, os vídeos é nítido. Quem quiser defender, que defenda, entendeu? Quem quiser defender, que defenda. Mas assim, o que fizeram foi covarde da parte deles. Porque, como vocês sabem, as pessoas lá andam em grupos, né? E aí, tem um grupo de pessoas perto dele. Então tinha dois homens, depois de nada apareceu mais três homens batendo no Rico de costas. Então tipo assim, é porque tem vídeos que não mostram nitidamente tudo mesmo assim. Mas quem estava na hora viu muita coisa. A loucura, gente, vocês não têm noção não, entendeu? Vocês não têm noção do jeito... E a internet foi pega de surpresa com o pronunciamento de nada mais, nada menos que Carlinhos Maia falando sobre essa briga, né? Ele falou que os convidados aí que estavam se pegando no murro, né? No soco mesmo. Eles simplesmente agiram com uma falta de respeito para com os moradores da vila, onde aconteceu o evento, lembrando que esse arraiá acontecia na vila e quem estava organizando, né? O organizador é Carlinhos Maia. E Carlinhos convida esse povo para participar do arraiá e aconteceu toda essa confusão lá. E ele veio a público falar aí sobre essa briga. E até porque muita gente estava cobrando esse posicionamento do organizador, né? No caso, Carlinhos Maia agora fala sobre o assunto. E Daiane não gostou e logo depois do Carlinhos, Daiane vai falar tudo aquilo que o Carlinhos falou. A gente vai entender o que ela vai dizer sobre o pronunciamento do Carlinhos Maia. Tanto a sua mãe e você não para de brigar e sempre por bobagem. As suas brigas são sempre fúteis. A briga dessa galera é sempre muito boba, é sempre muito pequena. Ontem vocês vieram no meu evento, vocês vieram no meu São João, vocês não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Vocês foram lá, brigaram por um motivo fútil. Não é legal você ter uma filha de 15 anos. Não é legal sua irmã estava aqui chorando, se acabando. O tanto que ela está tentando amadurecer em relação a isso. O tanto que ela vem se esforçando em relação a isso. O que é o mais louco de tudo isso? É que todos nós somos absolutamente nada. Nada. A gente se leva a sério demais, vocês se levam a sério demais. No fim das contas, a gente vai virar pó e ninguém vai lembrar da gente. Então, de todo meu coração, se você quer, falando para você, como você falou no seu, pedindo desculpas e tudo mais. Eu vou falar agora, olhando nos seus olhos e para toda a internet. Para que está feio. Já deu. Quantas brigas. O próximo passo é o quê? Você é influenciadora. Você tem uma filha de 15 anos. Você tem irmãs. Sabe? Você está prejudicando toda a sua família por simplesmente sempre passar do ponto. Se exceder. Caramba, deixa as pessoas sorrirem com você. Porque a Daiane que eu conheço, que você me mostra, é uma Daiane super engraçada. Essa Daiane agressiva, baixa, que vai para o semento dos outros. Bom dia, gente. Já vou começar esses stories aqui, falando para vocês que eu não tenho dom para a vítima. E querendo dizer que eu não sou santa. Eu nunca fujo de uma briga e sempre dou a minha opinião e dou a quem doer. Só que eu não fujo de uma briga justa. O que não é certo é um homem planejar, arquitetar tudo para vir bater em uma mulher. Eu estou toda machucada. Vocês já viram aí também. E a minha equipe jurídica está tomando todas as providências necessárias quanto a isso. Agora, o que eu quero mais vir aqui pedir, me desculpar com Carlinhos e com Lucas, que sempre me receberam de braços abertos, que sempre me deram ênfase. Quero me desculpar com o pessoal da vila inteira, pois sempre me acolheram de coração aberto. Então, a gente já ouviu os pronunciamentos. A gente viu aí o que o Carlinhos falou sobre essa confusão toda no evento que ele organizou na vila. A gente viu o Daiane se defendendo aí do pronunciamento do Carlinhos Maia. A gente ouviu o Rico falando também. E aí a gente ouviu a própria Daiane aí falando tanta coisa. E, gente, Daiane é confuseira, a gente sabe, né? E olha só, a gente fica por aqui. A gente volta a qualquer momento aqui no Viro Assunto trazendo mais um assunto que está bombando nas redes sociais. Fique com Deus e se inscreva aí na TV Escala para dar uma animada aqui no Viro Assunto.